Rondon Capri Com o Rondon Capri A sua sorte chegou O Rondon Capri já tá no ar, o Emerson tá aqui A Val, a Bia e o Ediel, sua família Rondon Capri No estúdio direto de Porto Velho Pra Rondon inteira, pro Brasil e pro mundo Na internet e no rádio Aonde você estiver acompanhando, seja bem-vindo Emerson, tudo bem? Preparado? Domingo de chuva e domingo de festa aqui no programa Isso mesmo, Edielson Souza, boa noite Muito boa noite, uma ótima noite pra família rondonense Tá com a gente agora certificado e selado Todo mundo ajuda o APAI Aptos a participarem do nosso programa E a concorrerem aos prêmios especialíssimos Dessa edição de número 375 Do Rondon Capri É, nesse 13 de outubro a gente tem muito o que comemorar Uma marca impressionante Muita gente feliz, ganhando Mudando de vida, ajudando As nossas APAI aqui no estado de Rondônia Aí a sua cidade tem um APAI Tenha certeza de que com os projetos desenvolvidos A gente só fica feliz por poder contribuir E você também deve ficar Afinal, sempre que Sela está ajudando A nossa querida APAI Rondônia A Federação das APAIs do estado Isso mesmo, muito bem lembrado, Edielson Ajudando a manter todo esse trabalho extraordinário Social, tão importante Para a vida de tanta gente Em cada um dos 52 municípios aqui do nosso estado A sua colaboração é investida nas unidades da APAI Aqui do nosso estado Então, desde já O nosso muito obrigado para você A gente começa o programa Especial do Dia das Crianças Parabenizando a criançada Ah, a gente não pode esquecer não Foi ontem, mas a gente parabeniza hoje É, tem os pequenininhos e também os grandões É criança para todo lado Seja no físico ou no espírito É isso aí, no interior Olha, inclusive hoje tem um monte Em 20 celulares, a 30, né Olha, a garotada está doida para levar um deles E que tal levar uma das caminhonetes Uma das S10 Opa, brinquedo de gente grande Agora, semana passada Teve gente que ganhou também Está super feliz E é o que nós vamos mostrar A prestação de contas de todo domingo É hora do VT dos Ganhadores O Rondoncap faz alegria de todos os rondonienses Afinal de contas Já são muitos que ganharam E eu estou aqui com mais um ganhador Tá faceiro, né? Opa, graças a Deus Contente, feliz Ganhou no primeiro prêmio E aí? Vai pegar a motocicleta Ou vai ficar com dinheiro? Mas eu vou preferir o dinheiro Tem umas continhas para pagar aí E o dinheirinho será bem-vindo Agora deixa o incentivo aí para a galera Ajudar a Pai Brasil E continuar selando o Rondoncap Olha, para quem não acredita Eu sou mais um ganhador Pode confiar, pode comprar E outra Além de você estar concorrendo a um prêmio Você está ajudando a instituição E realmente vale a pena É isso aí, pessoal Vale a pena você selar o seu Rondoncap E concorrer a vários prêmios Porque você já sabe Quem ganha no Rondoncap Todo mundo vê A gente já está aqui no ponto de vendas Para conversar com o seu Elmuth Flegger Que tem um sobrenome difícil, viu? Agora só mais fácil que isso É contribuindo com o título premiável Que é o Rondoncap Levando o prêmio para casa, né, seu Elmuth? O senhor levou o segundo prêmio Que é o carro Vai preferir o dinheiro ou o carrão mesmo? Vou preferir o dinheiro O que o senhor vai fazer com esse dinheiro todo, hein? Por enquanto eu vou testar a parada Para ver o que eu vou fazer depois Essa foi a primeira vez que o senhor ganhou Isso te deu vontade de continuar contribuindo E ajudando também as APAES e o CERNIC aqui de Cacoal? É, tem que continuar comprando direto, né, para ajudar, né? Para as pessoas que estão em casa Achando que não dá certo Ou que não tem sorte para isso Qual que é o recado que o senhor manda para essas pessoas? Tem que comprar, né, para tentar a sorte, né? Para virar igual eu fiz, né? Se não tentar, não ganha Se não tentar, não ganha Rondoncap especial dia das crianças Trazendo um show de prêmios Um show de presentes E olha, tem para todas as idades Presentes aí nessa edição, né? Então, boa sorte para você Agora, ainda falando aqui de prêmio, gente Um carro é muito bom, né? Dois é excelente Agora, três é um espetáculo, né? E foi o que o Rondoncap sorteou no último domingo Três carrões E um desses carros Ficou aqui para a nossa querida Porto Velho E eu estou aqui com o sortudo, ó Ele que dá feliz da vida O senhor Célio Cavalcante Está levando aí o terceiro prêmio Um Mobi no valor de 33 mil reais Isso é que é alegria, né? Um pontapé inicial muito legal aí Para começar bem esse mês de outubro, né, senhor Célio? Com certeza, com certeza Vai ser um presente de Natal antecipado, né? O senhor selou aonde, Mundo Carro? No comercial São Raimundo É, e que dia que foi que o senhor selou? No domingo mesmo No domingo ele selou o Rondoncap E aí, ficou aguardando o sorteio? Como é que foi? Não, não, porque eu fui para a igreja A gente vai para a igreja, né? E só soube Depois que eu saí da igreja Estava na pizzaria Foi o que nós soubemos Aí já não ganhei vontade de comer mais Na hora da pizza Recebeu uma boa notícia como essa, né, gente? Ganhar no Rondoncap Só a sensação de ganhar Não importa qual prêmio que é Já é bom demais, né? É ótimo, né? E como é importante, né, gente? Principalmente nesse dia das crianças Porque você selou o Rondoncap Você automaticamente está aí ajudando a pai Pessoas com necessidades especiais Você nos ajuda a fazer um excelente trabalho Juntamente com a pai E isso é muito legal Como é que o senhor se sente Sabendo que o senhor contribuiu E está hoje levando aí um carrão para cá? Muito feliz, né? Agora é focar Sou motorista Comprar meu caminhão Trabalhar aí por conta, né? Pelo menos da entrada, né? E ser o meu próprio patrão agora, né? Valeu a pena, então, ser lá o Rondoncap? Oh, como valeu E para quem está ouvindo o senhor agora O que o senhor teria para dizer? Pessoal, Selyo Rondoncap É uma empresa séria Eu ganhei, chegou a minha vez Domingo pode ser a de vocês Então não percam Selyo e eu já selei a minha, hein? Vai que a sorte me acompanha É isso aí, ó Seu Selyo já selou o Rondoncap dele de novo Quer ganhar de novo, né, Seu Selyo? Com certeza A sorte está comigo A gente tem que tentar de novo Exatamente, não acredite Você também serve seu Rondoncap E ajude a pai Porque quem ajuda a pai A sorte ajuda Nós estamos aqui em Juiz Paraná E mais uma vez O sortudo do quarto prêmio Saiu aqui para a cidade Coração do estado de Rondônia Agora eu vou falar com o Sr. Adelino Sr. Adelino Está feliz, está faceiro com esse prêmio? Estou feliz Estou muito feliz Por ter ganhado nesse Rondoncap, viu? Sempre selando o Rondoncap Ajudando a pai Brasil Esperando a sorte chegar E chegou Ajudando Ajudando mesmo, né De coração mesmo Ajudando E pode comprar o Rondoncap Que ganha mesmo De verdade O senhor vai querer ficar com o dinheiro Ou o senhor vai querer o carro? Eu vou ficar com o dinheiro Vai ajudar bastante aí Final do ano chegando É, vou arrumar minha casa Um pouco da saúde De pagar minhas contas E estou feliz Graças a Deus Estou feliz mesmo É isso aí, pessoal Você pode acreditar na sua sorte E continue selando O seu Rondoncap E seja mais um felizado Porque você sabe Quem ganha no Rondoncap Todo mundo vê É bom contar essas histórias Pra você ver que São pessoas reais Que realmente investiram Selaram Tiveram o propósito De ajudar o próximo E deu certo Ganharam também, né Maxson? Isso mesmo Estão aí felizes da vida Comemorando Porque a sorte ajuda Quem ajuda A manter esse trabalho Tão bonito Que é realizado Pelas APAIs Aqui do nosso estado Fala nisso, Tia João Souza Nós vamos mostrar agora O presidente da APAI Aqui de Porto Velho Da unidade aqui da capital O senhor Antônio Bersani Falando um pouco Dessa parceria Entre o Rondoncap E a APAI A APAI E o Rondoncap Que tem dado Muito certo Você sela A APAI agradece Eu sou Antônio Carlos Bersani Sou policial militar Estou na reserva remunerada Hoje é chamado de veteranos Sou subtenente E estou aqui na APAI Como voluntário Eu tenho uma filha Que estuda aqui Ela tem 28 aninhos É uma criancinha para nós E nós estamos aqui Exercendo esse papel nosso De presidente Já estou aqui há 3 anos Nós tivemos um grande avanço Aqui na APAI Adquirimos bastante projetos Para a APAI Inclusive com o Rondoncap Também que tem nos ajudado Na corpo de equipamentos Hoje nós já estamos colocando Aqui um centro de fisioterapia Aqui na APAI Fizemos convênio com faculdade Eles estão atendendo os acadêmicos Aqui Acadêmicos de fisioterapia Também fizemos atendimento Aqui aos pacientes do cero Minha filha Ela está matriculada na APAI Praticamente no início Já faz mais de 20 anos Que ela frequenta a APAI E assim a maioria Desses alunos Também aqui na APAI Que iniciaram Novinhos Hoje tem na faixa De 20 a 30 anos de idade Nós temos aqui Muitos alunos Com faixa etária Aqui de 30, 40, 50 anos E considerados como crianças E que hoje estão frequentando a APAI Então hoje a APAI Ela faz um trabalho De estimulação para eles Nós tentamos fazer Com que esses alunos Sejam incluídos na sociedade Na APAI Nós temos dois horários De trabalho com eles Ou seja Dois horários de escola De manhã e à tarde Eles vêm para cá Eles têm a refeição deles Nós trabalhamos Com a parte social A parte cultural Tudo isso a gente faz Para promover A inclusão social Para o cultural Desses alunos Hoje a APAI Ela cresceu De uma tal forma Que nós precisamos aqui Adequar o nosso espaço Nós estamos necessitando De uma quadra De uma piscina De uma aplicação de salas Porque a fila de espera Nossa aqui Está ultrapassando Os anos 40 E a nossa forma De atendimento aqui Tem chamado A atenção da população Que tem crianças especiais Para participar da APAI Nós trabalhamos Com a saúde deles Eles aprendem A se vestir A ir no banheiro Sozinhos A escovar os dentes A se manter A se socializar Isso aí é importância Para nós aqui na APAI Fazer com que eles Integram a sociedade De uma forma Mais justa E honesta Nós então Trabalhamos nessa parte De inclusão social Para eles Os pais A APAI É uma associação Sem fins lucrativos Por isso toda ajuda É bem-vindo Já temos parceria Com o poder público E o setor privado Mas você também Pode nos ajudar Selando o Rondoncap Você também ajuda a APAI E concorre a prêmios Sou Antônio Carlos Bersani Presidente da APAI De Porto Velho Rondoncap É o estado com maior número De APAIs De toda a região norte São 36 APAIs Filiadas a FEAPAIs Rondonha Com o Rondoncap Você ajuda a APAIs De Porto Velho E todas as demais APAIs de Rondonha Compartilha amor Ajude as APAIs E deixe a sorte Ajudar você Rondoncap Viu como é importante A sua doação Quando você sela O seu Rondoncap Você está contribuindo Com esse trabalho Diretor Coloca as imagens aí Essa é a APAI De Porto Velho O estado inteiro está vendo O Brasil e o mundo inteiro Estão vendo Ações simples É Preciso escovar os dentes Pentear o cabelo Ir ao banheiro Atividades como desenho Tantas outras Atividades comuns Para nós Que graças a Deus Não temos nenhum tipo De desafio Ou dificuldade Mas essas pessoas Precisam a atenção Precisam do trabalho Que a APAI desenvolve É como o Bersani comentou Só aumenta a demanda Tem muita gente Que precisa E olha Ele tem lista de espera Lá Viu para atender Olha parabéns Para o Bersani Antônio Bersani Diretor da APAI Aqui de Porto Velho Para todos os colaboradores De todo o estado de Rondônia Porque nós acompanhando Um vídeo como esse Que foi exibido Aqui no Rondoncap Agora há pouco A gente percebe O trabalho sério Que é realizado ali Porque Edelson A APAI A gente pode A gente vai aprendendo isso Ela não atende Crianças especiais Idosos Portadores de necessidades especiais Ela atende seres humanos Que estão ali Buscando também A sua dignidade E é nisso Que está a beleza De todo esse trabalho Você pode contribuir Pode visitar A APAI Aqui de Porto Velho Peguei até o endereço Aqui no Google É na rua Cristina 6386 No bairro Igarapé Você pode ir lá Conhecer as atividades E voluntariar Justamente Com o dom Que Deus te deu Da música De alguma arte Ou mesmo a força Aí que você tem Para auxiliar E fazer a diferença Tá bom? Vamos dar sequência Ao nosso trabalho Que é importante Quando você sela Está ajudando a APAI Vamos fazer o nosso sorteio Vamos lá E quem selou Está apto a participar Do nosso programa de hoje Extração de número 375 Concorrer a todos os prêmios Desse programa Vamos mostrar ali Já as nossas auditoras Eu vou caminhando aqui então Essa é a nossa casa Que recebe você Feliz dia das crianças Para todo mundo Vamos mostrar as auditoras Sejam bem vindas A Carol E a Carol Silva E também a Janaína Alves Que representam São auditoras independentes Da Federação das Rapazes Do Estado de Rondônia Sejam bem vindas Mais uma vez E meninas Obrigado por estarem conosco Na edição 375 Também aqui A Val e a Bia A gente já apresentou Sempre um look muito bonito Vá na Val Ben Store E também na Divina Arte Aqui em Porto Velho A Val Ben está lá em Pimenta Bueno Encontre um look legal Arrase aonde você for Tá bom? Vamos começar o nosso sorteio Vamos mostrar aqui O nosso painel Os números da sorte Que daqui a pouco Vão surpreender você Do 1 ao 60 Está tudo aí Bolinhas no Globo, meninas Porque vai começar Mais um Rondon Cup Primeiro prêmio E o segundo Olha um kit muito legal Uma TV gigante E um Playstation 4 Sonho de consumo De muitos garotinhos E garotões por aí De muitas menininhas E meninas grandonas também Viu, Emerson? Vamos mandar um abraço Para todas as emissoras Que compõem a Rede Rondon Cup Pedir premiação Vamos batizar assim Rede Rondon Cup De todos os domingos Levando alegria Para a família rondonense Olha, em Vilena No Cone Sul do Estado Tem emissora Transmitindo o nosso programa Transmitindo a alegria Desse sorteio Nesse 13 de outubro De 2019 Um abraço Muito carinhoso A todos os vilenenses Aí participando Dessa corrente do bem Registrar aqui também conosco Itapuando Oeste Pela Rede TV Canal 13 E aí Itapuando FM 87,9 Alvorada do Oeste Rede TV Canal 13 Colorado do Oeste Rede TV Canal 15 A Transamérica 91,9 Vamos lá Vamos já começar Um abraço para Cujubim Acompanhando pela Belém FM 87,9 É nova E conhecer ainda Belém FM Sejam bem-vindos Boa sorte aí Para quem está aí Cujubim Já vai começar O primeiro sorteio agora As bolinhas do globo Uma Smart TV De 50 polegadas E um Playstation 4 Vamos lá Primeira bolinha Na tela Boa sorte Rondônia 18 horas 33 minutos Número 36 Bola 3,6 Perceba ali em cima Das meninas O 36 apareceu Aquela é a tela Do computador Vamos lá Número 14 1,4 Olha o 14 ali Número 14 Já no computador Mais uma Número 9 Número 9 Pode marcar aí Número 9 É o Domingo das Crianças E o Domingo Para o Rondon Cap de sortear Número 32 Bola 3,2 32 Muita sorte Para você Pegando o prêmio Ou dinheiro Para ajudá-lo Para mudar a sua vida Número 59 Bola 5,9 59 Número 59 Marcado o número 59 Vem para mais um É o 60 60 Bolinha 27 Playstation 4 E também a TV gigante Número 21 Bolinha 2 1,21 Alô Cacoal De Paraná Vilena Bolinha Marcando aí o número 28 2,8,28 Você de Guajará Você que está em Cacaulândia Guajará Mirim Número 7 Bolinha número 7 Número 7 Candeias do Jamari Está ligada também Número 6 Bola de número 6 Vai lá Boa sorte para todo mundo Número 41 41 Marcando o número 4 1,41 Valendo 5 mil Ou a TV e o videogame juntos Número 4 Bolinha número 4 Pode ir marcando Ajudando a Pai Multando a vida de muita gente Atendido pela Pai E a sua também com os prêmios Número 49 4,9,49 Mais um número Mais um número Da pipoqueira do Rodoncap Número 1 Bola número 1 Foi para o painel Vem, vem mais uma O 31 agora Bola de número 31 Ouvindo no rádio Acompanhando no YouTube No Facebook do News Rondônia Número 35 Bola 35 Você marca Marca mais um número É a bolinha número 2 Número 2 Pode marcar aí O número 2 Agora o 5 Saiu Bolinha número 5 Aparecendo Vai marcando Acompanhando Chamando a sorte Ligadinho aqui ao vivo Número 37 Bola 37 Presidente Médici Está ligada Também está acompanhando Número 46 4646 Você ligado no rádio Na cidade No campo Trabalhando Vendo no celular No tablet 38 Bola número 38 38 Número 38 Vem, vem a próxima É o 2 2 22 Número 22 Mais uma Mais uma bolinha Na mão da Val Vai com a Bia O número 34 34 Pode marcar a bolinha Número 34 As rapazes de Rondônia Agradecem muito O seu carinho Continuem selando O seu Rondoncar Toda semana Número 56 5656 Hoje a gente contou A história da Pai Porto Velho Vamos contar Cada domingo Uma história Para você Dos trabalhos desenvolvidos Viu Número 50 5050 Marca o número 5050 Número 50 Agora o 8 Oito Pode marcar o número 8 Você ligado Marcando Acompanhando 58 Veio aí Bolinha número 58 O computador Até a linha ali Marcando também Para você não perder nada Número 11 Número 11 Não estou com o meu Rondoncar Bem longe Com o computador Marc Emerson E já temos um certificado Faltando dois números Para ganhar E prêmio Que prêmio Como muito bom Número 23 Bolinha 2 3 23 Dobrou Dois certificados Faltando dois números Número 20 2 Zero Bolinha 20 Atenção Dobrou de novo Quatro certificados Faltando dois números E a TV de 50 E o Bersi 4 Número 44 Bola de número 4 4 Nove certificados Agora faltando dois números Chama a sorte É hoje o seu dia Bolinha número 30 3 Zero Número 30 Subiu hein 15 certificados Faltando dois números Para ganhar no Rondoncar Caramba Um montão de gente ligada Querendo levar Número 54 Bolinha 54 E atenção Atenção Dois certificados Faltando só um número Para ganhar o primeiro prêmio de hoje Pode ser dividido Prêmio principal Pode ser dividido ou não Número 51 Bola 5 51 Quatro certificados Faltando só um número Para ganhar Vem, vem Bolinha Número 42 Número 4 2 42 E ganhou E ganhou O certificado 078820 Ganhou porque ajudou Parabéns Vamos ver aqui o nome do Sertudo Da Sertuda Para qual cidade vai Para qual cidade vai Para o Vale do Jamari Ariquemes Rosilene Santos Silva Rodrigues Ela se alulou lá com áureo Que fica ali pertinho do comercial Pérola Um abraço para Ariquemes Todo mundo ligadinho aqui no Rondoncap Sempre participando Parabéns Rosilene Ganhou o PS4 E ganhou a tela de 50 polegadas O Auro leva 100zão no bolso E o homem para trazer sorte Esse daqui está cheio da grana já É o Auro Todo domingo ele aparece por aqui No nosso programa Olha nós vamos mostrar agora para você A premiação do próximo domingo Porque o Rondoncap não para Cada domingo ele se renova Para que a gente tenha a oportunidade A possibilidade de manter aí Sempre viva essa corrente do bem E da solidariedade Aqui no nosso estado Vamos ver Extra, extra Domingo tem lançamento no Rondoncap O carro mais vendido do Brasil Agora em sua melhor versão No quarto prêmio tem o novo Onix Plus Zero quilômetro no valor de 60 mil reais É o novo Onix Plus Um sedã cheio de tecnologia Que o Rondoncap quer entregar aí Na sua casa E ainda tem 6 mil reais No bateu na trave Três motos pop E os giros da sorte Rondoncap Você contribui com a safaz E domingo pode ganhar O novo Onix Plus Zerinho Aí para você Um dos carros mais vendidos do Brasil Na sua melhor versão agora Viu? Olha o Onix Plus Da Chevrolet No próximo domingo Junto com ele Vem 6 mil reais No bateu na trave Você sela por apenas 10 reais E mantém essa corrente do bem Esse trabalho tão bonito Que é realizado pelas APAES Em todo o estado Inclusive aqui em Porto Velho também Viu? Vamos lá Próximo sorteio de hoje 60 bolinhas aqui Tudo certinho Vamos com as bolinhas para o globo Vamos sortear agora Mais uma tela de 50 polegadas E um Playstation 4 Para onde vai? O primeiro foi para a Rica E isso já foi para a Riquemes A você que está acompanhando em Guajaraj De Paraná Nos vários municípios E está mandando a sua mensagem Também o seu alô Através do canal do Youtube O Silvano Firmiano de Buriti Está ligado A Cristiane Souza Mandando um beijão para a filha Minimis Rondônia Vitória Um beijão Parabéns Vitória A Isabela também está desejando sorte A Suzana Bueno Manda um alô aqui para mim Minha cunhada Erika Estamos acompanhando o jogo Um beijão para vocês Anderson Silva Será que é o Spider O nosso lutador? Pode ser também Mas enfim Hoje estou com o Palmeiras Sem Mundial Que é isso gente Vamos falar de sorteio? Eu acho que quando não tem o que falar É melhor ficar calado Já entenderam que esse é um palmeirense Bom, vamos falar do que interessa Que é o sorteio Emerson Mais um Playstation TV Vamos lá Bolinha subindo Boa sorte para você que selou E ajudou a paz 53 53 Pode marcar 53 Saiu do globo Vamos lá Próxima bolinha Bolinha subiu Girou Mostrou 34 34 Marcou 34 Próxima bolinha Chegando 32 Agora 32 Vamos nessa Marcou 32 Marca o número 8 Pode marcar o número 8 Chegou o 8 Chegando a próxima Agora 37 Já vi ali Pode marcar o 37 Número 37 Dá uma olhadinha Nas duas tabelinhas Que é dupla chance Número 2 Bolinha de número 2 Vamos lá Chances em dobro Para você que ajudou a pai Muito obrigado 31 Bolinha de número 31 Saiu do globo Número 31 Outro número Marcando 56 Bolinha de número 56 Vamos lá Marcou 56 Marca a próxima Marca a próxima Agora 5 Bolinha de número 5 Saiu do globo Número 5 Pode marcar 30 Bolinha de número 30 Marcou Marcou o 30 Vem bolinha 27 27 Marca aí o 27 Tela de 50 polegadas Playstation 4 E Playstation 4 Número 51 Bolinha de número 51 50 polegadas E o Playstation 4 Agora Número 24 Bolinha de número 24 Marcou 5 30 27 51 24 E agora 46 Bolinha de número 46 Marcou Marca o 38 Bolinha de número 38 38 Eu falei 38 42 Agora Olha em cima Olha embaixo Olha embaixo Olha em cima Marcou o 42 Marca o 44 Agora 44 Vamos lá para a próxima 40 40 40 Bolinha de número 40 Vem bolinha subiu Girou Mostrou 48 48 Marcou o 48 Marcando a próxima 35 Bolinha de número 35 Vamos nessa Vamos nessa Girou Mostrou 36 Agora Número 36 Bolinha de número 36 57 57 Para você marcar e ganhar Marca a próxima 21 Bolinha de número 21 Marcou Marcou o 21 Vamos lá Marcando a próxima 60 60 60 60 Vem bolinha Vem bolinha 23 Bolinha de número 23 Marcou Marcou o 23 41 41 agora 41 saiu do globo 41 saiu do globo Chegando 17 Agora Bolinha de número 17 Vamos lá 17 18 Marca o 18 Pode marcar o 18 Vamos lá Marcou o 18 Chegando a próxima bolinha Número 3 Marca o número 3 Já tem um certificado Faltando dois números Para ganhar Vai lá Continua Marcou o 3 Marca o 29 Agora 29 saiu do globo 29 saiu do globo Marca o número 54 54 54 São dois agora na expectativa Vem mandar um abraço para o Josiu Diretor Lá da Rádio Paracis FM 99 Valeu Vira bolinha 25 Bolinha de número 25 Agora são 7 Esperando o nosso segundo prêmio de hoje Ao contrário 52 agora 52 Acabou de sair do globo Pode marcar Subiu para 13 13 agora na expectativa Vamos lá 50 Marca o 50 Número 50 Número 50 Valendo a tela de 50 polegadas E o Playstation 4 E a telinha aqui ficou azul Já tem um certificado Faltando um número para ganhar Vira bolinha Val Número 10 Bolinha de número 10 Saiu o 10 do globo São dois agora Dois esperando o número Playstation e a TV juntos Próxima bolinha 19 Dezenove Marca o 19 Cinco agora na expectativa Será que vai ser dividido E para onde vai o segundo prêmio de hoje 33 33 Pode marcar o 33 Subiu para 9 9 esperando o número 20 Bolinha de número 20 Marca o 20 21 pessoas esperando Será? Vai ser na tabelinha de cima ou lá de baixo Olha lá Bolinha subiu Girou 22 22 Para você marcar e ganhar E saem os dois Dois ganhadores Dois sortudos Vamos ver quem foi Depois de 39 bolas anunciadas 13 de outubro Nesse domingo especial das crianças aqui no nosso programa Dois ganharam e vão dividir Um ficar com a TV e outro com o videogame 2.500 para cada um Não é para ficar certinho 113 045 E o 31882 Vamos ver primeiro de cima O 1130 45 Pertence a Me ajuda aí William Cláudia Cláudio Cláudio Santos Cláudio ou Cláudia Santos De Vilhena 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 Rondônia Lá do Coniçu Selou com uma Lina Lina Cecília Cecília Ana Ana é Ana Desculpa Ana Cecília Ana Cecília Que vai levar 100 reais de bonificação E o Cláudio A Cláudia Santos Leva para casa 2.500 reais Parabéns Quem também ganhou O nosso segundo prêmio Nesse domingo Marcado aí Já para a sua história Com uma boa grana no bolso Oliveira Acho que Não dá para entender Oliveira O Oliveira então ganhou É de Porto Velho Do bairro Cidade do Lobo Selou com a Emily Na ação As ações que o Rondon Cap Desenvolve Vão mais perto de você Essa aqui foi na Jatuarana Zona Sul da capital Parabéns então Também leva 2.500 reais Viu só? Ariquemes ganhou Já Vilhena Porto Velho Por que você não pode ganhar também? É só selar o seu Rondon Cap Não desiste não Se dê a chance De poder concorrer aos prêmios E também dê a chance Para a nossa Pai Rondônia Continuar funcionando Atendendo tão bem Esses seres humanos Que precisam tanto Do nosso carinho Irmãos e irmãs Que precisam muito Do seu apoio E da sua solidariedade E se você já está pensando Então em selar O da semana que vem Olha só o que tem Para você Já no próximo domingo Extra, extra Domingo tem lançamento No Rondon Cap O carro mais vendido do Brasil Agora em sua melhor versão No quarto prêmio Tem o novo Onyx Plus Zero quilômetro No valor de 60 mil reais É o novo Onyx Plus Um sedã cheio de tecnologia Que o Rondon Cap Quer entregar aí Na sua casa E ainda tem 6 mil reais No bateu na trave Três motos pop E os giros da sorte Rondon Cap Você contribui com a safaz E domingo pode ganhar O novo Onyx Plus Zerinho Esse carro ficou impressionante O Onyx Plus Pode ser seu Basta selar o seu Rondon Cap Investir, ajudar a pai E a sorte pode pegar você Como já pegou um monte de gente Meninas, por favor Estão aqui os 60 números Esses números vão para a nossa pipoqueira O nosso globo É hora de você concorrer A mais um prêmio E olha que prêmio, hein? Hoje nós temos duas caminhonetes Duas S10 Cada uma no valor de 100 mil reais Eu repito 100 mil reais Não é pouca grana não É para mudar a sua história É só no Rondon Cap Tem tanta coisa boa assim Na semana que vem Tem o Onyx Plus Lançamento, novidade A gente faz questão de sorteado É, Merson? Olha no nosso canal do Youtube Está lá o Rafael Rodrigues Está acompanhando o programa Também a Suzana Bueno Lá lá em Cacoal Acompanhando o Rondon Cap Gabriel Araújo Em Teixeirópolis Todo mundo assistindo o Rondon Cap Pelo nosso canal do Youtube Pode entrar lá também Que a gente conversa com você, viu? Rosilene Neto Teixeirópolis Também está bombando A nossa audiência Em Teixeirópolis A Jane Oliveira Pede para a gente Mandar um abraço para a Jaru Está mandado Todo mundo do nosso canal Muito obrigado pela audiência Pela interação Vamos lá Vamos lá Para mais um agora Mais um premião E que prêmio É dia das crianças Foi ontem Domingo das crianças Para nós hoje Então vamos lá Uma super Fica PS10 Advantage 100 mil É agora É agora Número 23 Bolinha 2 3 23 Já começou bem Então vamos lá Já começou bem Número 33 agora As bolinhas vão saindo E aparecendo ali no painel eletrônico Dá uma olhada Olha aqui o número 44 Bola 44 Foi lá para cima o 4-4 Já computado Mais um Número 2 Bola de número 2 Está lá Número 2 apareceu Vou te mostrar como é que é de novo Bola 42 Olha lá Número 4-2 Pronto Apareceu na telinha do computador Nossa equipe atenta aqui Então se sair o número está marcado E se você ganhar a gente avisa Número 18 Bola 18 Número 18 Vamos lá 18 Vem com chuva Com trovão Não importa A gente está aqui Firme e forte para você Vamos lá Número 5 Bolinha número 5 Número 5 Bola de número 5 Número 3 agora Número 3 Você que assiste pela internet Está ouvindo no rádio Está na TV Está nos canais aí da vida Na comunicação tão próxima Obrigado pelo carinho Número 13 Bola 13 Número 13 Vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma Vá o número Número 5 Meia Bola 56 Número 56 Vamos lá Porto Velho Vamos lá Candeias Número 49 Marcando 49 É uma S10 Emerson Uma caminhonete Muito, muito bem quista O mercado adora você É o seu sonho ter uma caminhonete Eu encontrei essa semana Uma senhora É meu sonho ter uma caminhonete Não, eu quero é a caminhonete Então boa sorte Viu Número 52 Bola 5 2 52 Vem aí o número 16 1 Meia Bola 16 Vai marcando o número 1 Meia Agora é o número 57 Que tá aí Alô, o Preto do Oeste Alô, Gipa Marcando o número 57 Agora o 47 A bolinha Número 47 Número 47 E o número 37 Apareceu também Vamos lá Do 37 vai sair mais um Presta atenção e anota aí 21 Bolinha 2 1 Hoje é dupla chance Pra cada prêmio Tabela em cima e tabela embaixo Olha as duas Mais chance pra você se dar bem Número 1 Bolinha número 1 Marca aí o número 1 Vamos lá Marcando o número 1 O meu diretor, Ricardo Você tá falando comigo? Manda mensagem aí Número 19 Bolinha 19 Saiu 1 Saiu 19 Tá valendo a S10 Agora é S10 De 100 mil, gente Número 54 Bola 5 4 54 Vem que tem mais um número É o 53 Bola número 53 E a sorte mudando a vida De muita gente Vamos lá O 43 Apareceu aí Então pode procurar Nas tabelinhas e marcar 43 Agora é a vez do 28 Número 28 Faltam 10 minutinhos Pra as 7 horas Já tá tudo escuro, né? O tempo tá fechado Número 31 Número 31 Aqui o tempo tá aberto Oportunidades a mil É a sorte chegando Pra mudar a sua história A sua vida Número 35 Bola 35 Número 35 É o Rondon Cap De todo domingo Número 12 Número 12 Marca aí o número 12 Semana que vem Tem o Onix Plus Novidades, lançamento A gente traz Você vai gostar, viu? Número 58 Bola 5 8 58 Número 58 Agora o 34 já apareceu Então vai 34 Pro nosso painel Tá na telinha Ouvindo você também Número 36 Bola 36 Cada número A gente deixa mais perto De realizar o seu sonho De mudar de vida Pagar as contas Tem um carrão Número 7 Bola número 7 Daqui a pouco tem 20 giros da sorte Com 20 celulares Samsung A30 Número 48 Marca o 48, Emerson Olha aí Um certificado Já faltando duas bolinhas Pra ganhar no Rondon Cap Vamos lá Vamos lá Número 30 Bolinha 30 Aumentou 4 certificados Faltando dois números Quase lá Quase lá Número 17 Bolinha 17 12 certificados 12 pessoas Agora precisando de dois números Pra ganhar a primeira caminhonete Eito Uma S10 Ou 100 mil O que você vai escolher? Número 45 Bola 45 Ficou azulzinha a tela Atenção Atenção Um certificado Faltando só um número Pra ganhar a caminhonete Eito Um número só Será que esse? Será que esse meu diretor? Vamos lá Número 6 Bola número 6 Ainda não Combrou dois certificados Agora faltando um número Será que vai ser dividido Como foi agora há pouco? Não sei né Número 46 46 46 4 certificados Faltando só um número Pra ganhar É só o Rondon Cup Que traz tanta alegria E prêmios Assim toda semana Número 38 Bola 3 8 38 8 8 certificados Agora faltando só um número Pra ganhar no Rondon Cup Caramba 100 mil Emerson 100 mil Não é pouca grana não Número 4 Bolinha número 4 Número 4 E 2 Surtou nos 2 Ganharam Está aqui o número Do primeiro certificado 259802 Vamos descobrir quem ganhou Dividindo a primeira caminhonete de hoje Pra qual cidade vai metade do prêmio Raimunda Nonato de Souza Raimunda ou Raimunda Nonato de Souza Aqui do Porto Velho Do baiutei Cheirão Selou com a Valéria Santos Está levando 300 reais Como prêmio de colaboração É isso né produção? 300 reais pro canal 100 ainda É serra no No quarto prêmio que é No quarto prêmio que é 300 Verdade Ainda bem que eu perguntei Vai sair do tempo que eu achei Valeu Valéria Obrigado Dividindo com 36,64,96 Cadê abriu aqui pra gente O Eliton O Eliton de Lima É de Cacoal Metade do prêmio vai lá pra Cacoal Selou com o Denival 100 reais pro Denival também E metade do prêmio Metade da caminhonete Vai pro Eliton Que selou e ajudou a pai Muito obrigado Olha só Dá só uma olhadinha Na premiação que o Rondon Cap Preparou pra você No próximo domingo Pode rodar Extra, extra Domingo tem lançamento No Rondon Cap O carro mais vendido do Brasil Agora em sua melhor versão No quarto prêmio Tem o novo Onyx Plus Zero quilômetro No valor de 60 mil reais É o novo Onyx Plus Um sedã cheio de tecnologia Que o Rondon Cap Quer entregar aí Na sua casa E ainda tem 6 mil reais No bateu na trave Três motos pop E os giros da sorte Rondon Cap Você contribui com a sua paz E domingo pode ganhar O novo Onyx Plus Zerinho Um Onyx Plus Lindão é Viu o visual desse carro 60 mil também chama a atenção Pode ser seu Sela o seu Rondon Cap E ajude a pai Vamos lá Vamos sortear agora Trinta Trinta não Já vai aumentar mais São vinte Vinte Cada giro celular Cada giro um A trinta Da Samsung Pode ser seu Vamos lá Primeiro giro A trinta da Samsung No valor de mil reais Zero trinta e um Vinte sete oito sete Antônio Feitosa da Selva É esse mesmo? Acho que é Silva, né? Silva Nossa, ele foi do Cid Lava na Silva Mas da Selva mesmo Tá um E É verdade Lá de Gil, Paraná Selou no escritório do Rondon Cap Fica na T13 Parabéns É isso aí, ó Presentão de dia das crianças É o som de muita gente Querer ter um celular novo Um smartphone, né? Lindão Segundo giro Zero trinta e oito Quatro quatro trinta e três É pra Daniela França Soares Do Porto Velho Ela acelou com o Edson Ganhou Vamos lá Mais um celular Samsung A30 É o terceiro de hoje Zero 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 Treze vinte e um Jacir Jacir José José o quê? Andreata É da linha Ele colocou o lecinha ali Não dá pra identificar Ganhou Parabéns Parabéns Comercial Epa Foi quem selou E leva cinquentão, né? Parabéns Comercial Epa Lava ali Epa No cantinho Guilherme Eduardo De Porto Velho Do bairro Nacional Ganhou um celularzão novo Ele selou com Lá no Nacional também, né? T Nacional Com a Bia Lia Ganhou Vamos lá Mais um celular Samsung A30 Mil reais Zero vinte e seis Quarenta e seis Setenta e um Reinaldo Maciel Dos Passos Opa Seu com o selou Com o Thiago Félix Thiago Félix Aqui de Porto Velho Esse é o motora Do caminhão aí, viu? É o nosso motora Do nosso caminhão Que leva a alegria Do Honda Cup Falando dos prêmios, né? O nosso caminhão de som Vamos pro sexto giro Vamos lá, feliz dia das crianças Pra Cláudia Margarete Do Porto Velho Experiência da comunidade Selou com Sueli de Freitas E ganhou Parabéns Vamos nessa Mais um giro da sorte Mais um Samsung A30 Pra você que ajudou a paz Zero vinte e nove Quarenta e doze Ganhou Tayla A Dom Dom, como que é? São duas pessoas Tayla A e Dom Sebastião Dom Sebastião De Porto Velho Selou com a Tayla Guiá Ela mesmo Selou pra ela E ganhou Olha só Que legal Parabéns Lá no Tucumanzal Um abraço pro bairro Tucumanzal Vamos pro oitavo giro E oitavo Celular A30 Samsung 017 393 Alessandro dos Santos Pereira De Comodoro Mato Grosso Não é isso? Comodoro Olha, vem passear aí na cidade E aproveitou no interior aqui O Didi Do supermercado Triângulo Já é outro Didi esse Deve ser do Colorado Provavelmente, né? Deu sorte pra ele Leva cinquentão Parabéns Vamos lá Nono giro da sorte Desse domingão Cada giro Um celular Samsung A30 038 5218 Sérgio Sérgio Bernardo É de Jacinópolis Celular no hotel Sorocaba Hotel Sorocaba Sorocaba que é da dupla Fernando Sorocaba Você tá dizendo isso, rapaz? Olha, Jacinópolis é distrito de Nova Mamoré E eu lembro que ganhou semana passada também De novo, Jacinópolis se dando bem Parabéns, viu? Vamos pra mais um Mais um O décimo giro da sorte 028 5356 Um celular A30 Vai pro Fabricius Machado Ele selou na tenda Da Elie Lanches Na Praça do Baú Ganhou! Vamos lá Décimo Primeiro giro da sorte Cada giradinha Um celular 0074450 Luiz Carlos Oliveira Aqui de Porto Velho Olha aí o da Samsung A30 Cadê? Cadê? Cadê a lô? Selou com o Chico Xavier O que que tá ali? É C.C. Chaviano, é isso? Parabéns. Vamos pra mais um giro. É o celular novinho. Tem som de celular aí, diretor? Cadê o celular? O José Carlos Carneiro pode comemorar. Aí, celular novo, a 30. Pro José Carlos lá de Vilhena. Ele selou com a Juliana na feira. É isso? Ganhou. Vamos lá pro próximo, décimo terceiro. Olha o décimo terceiro chegando aí. E aí, 0171726, Jamichelli Siqueira Pia da Silva de Vilhena. Olha aí, Vilhena ganhando. Selou na mercearia Rondônia. Bom, né? Vários locais selou, entendendo, ajudando as rapazes. Que bom, gente. Parabéns. 0-0-0-4-4-8-6. O décimo quarto celular de hoje vai pro Gilson Oliveira dos Santos. Vilhena, de novo. E selou lá no atacado... Curitiba. Curitiba. Deu bem. Então, lá, décimo quinto giro da sorte. Olha o número do certificado. 0-3-9-4-2-9-2. Foi a Mari. A Mari acabou de ganhar um celular Samsung A30. Atende aí, Mari. Selou com a Tatiana ali na rodoviária. Alô. Vamos pra mais um. Décimo sexto giro. 0-3-1-8-2-8-4. Severino Rodrigues. Tá captando mais um flot. Aí, olha o Severino falando. Alô. Cadê o Severino? Alô. Oi, alô, Severino. O Alê. A nação foi quem selou. É Alê ou o Alê? Alê. É uma... Alessandra. Um abraço pra você, Alessandra. Olha aí, 0-0-3-6-4-4-1. Mais um Samsung A30. O Miguel Araújo ganhando aqui de Porto Velho. Pode atender que o telefone é seu. Saraiva da Loteria França, Lotérica França foi quem selou. Parabéns. Muito bom, muito bom. Décimo oitavo giro da sorte. 0-4-6-2-2-8. Paulinho Ricardo, de Porto Velho. Selou. E ganhou. Alô. Selou. Alô. Negão, ele ganhou. Ganhou. Vamos lá pro próximo, pro próximo. Penúltimo Samsung A30 de hoje. 0-0-6-0-1-3-8. Valdeley F. Monteiro, de Ouro Preto. Olha aí, como eu fico ganhando também. Selou com o Clayton, lá naquela cidade bonita. Vamos lá. Mais um vigésimo celular de hoje. 20 celulares novinhos pro estado de Rondônia. E foi até pro Mato Grosso, pra Comodoro. O estado inteiro ganhando. Até fora dele, tem gente se dando bem. Quem ganhou agora foi o Francinaldo Lima. Francinaldo Lima é na capital? Não sei, né? Meire Praia. Prata. Acho que é isso. Ela faz parte da equipe do Aguinaldo da Sorte. Parabéns, 0-0-33-55-55. Ganhando 20 celulares Samsung A30. Presente especial do Dia das Crianças. Semana que vem, o que que tem? Semana que vem tem o lançamento da Chevrolet. É o novo Onix Plus pra você. A gente vai mostrar daqui a pouco. Agora é hora de ver os ganhadores dos giros da sorte do Bateu na Trave da última edição. Pode rodar. 20 pessoas ganharam no Giro da Sorte do dia 6 de outubro de 2019. Gleici L. Gomes, do bairro Bela Vista, de Ariquemes. Maria Cristina, do bairro Nova Floresta, de Porto Velho. Francisco da Silva, do bairro Novo Horizonte, de Porto Velho. Sebastião Xavier, do centro, de Machadinho do Oeste. Eliseu Machado, do bairro Jardim Eldorado, de Porto Velho. Marcos da Silva, do bairro União 1, de Ariquemes. Claudineia Gonçalves, do bairro Jardim das Oliveiras, de Pimenta Bueno. Luiz de Souza, do bairro Três Marias, de Porto Velho. Eusilene Soares, do centro, de Nova Mamoré. Tário Sebastião, do centro, de Itapuã, do Oeste. Rita de Cássia, do bairro Teixeirão, de Porto Velho. Cider Zacarias Rodrigues, do centro, de Jacinópolis. Ledes Araújo, do bairro São Francisco, de Giparaná. Antônio Souza, do centro, de Itapuã, do Oeste. Ismael Eduardo Martins, do bairro São Francisco, de Porto Velho. Edson Barbosa, do centro, de Alto Paraíso. Gabriel da Silva, do bairro Floresta, de Porto Velho. Regina da Silva, do bairro Nova Floresta, de Porto Velho. Daniel Miranda da Silva, do bairro Green Park, de Giparaná. E Rones Costa, do bairro Socialista, de Porto Velho. Parabéns! Oito pessoas ficaram por um número de ganhar o quarto prêmio. E dividiram nove mil reais no Bateu na Trave. Cada ganhador faturou mil cento e vinte e cinco reais. Parabéns! Rondon Capi, pode acreditar! Sua sorte vai chegar! Tá aí, parabéns pra todos os ganhadores nos giros da sorte na semana passada. Vamos seguindo com o nosso programa. Sessenta bolinhas aqui agora. Valendo mais uma caminhonete S10 Advantage. Mais dez mil reais do Bateu na Trave. Então, vamos calcular cento e dez mil reais pra você que selou agora. Vamos lá, valendo! Deixa eu mandar um abraço pro Fábio Júnior, que tá acompanhando. Não sei se é o cantor. O Renan, o Rony Tosta, o Sandro Moreno. A Giane Oliveira, ligadinha lá em Jaru. Os Parças BR estão ligadinho também com a gente. A Rosilene Neto, em Teixeirópolis. Mandar um abraço pra... Rapaz, muita gente mandando. Cleito Andrade Souza. Um abraço pra Betânia Pomaroli, de Cacoal, ligadinha. A Mônica Tereza, também conosco, ligada, torcendo muito. Gabriel Santos, do bairro Nova Esperança, deve ser aqui na capital. A Tirson Fernandes, em Guajará, ligada. E torcendo muito pra essa caminhonete. A próxima já chegar também pro município, pra estar a pérola do Bamoré. Francisco Galvão, também um forte abraço aí. Em Vilhena, a Thalita Rufino, em Teixeirópolis, ligada. Olha, que bom, hein? O Rony Tosta tá em Ouro Preto do Oeste. Muita gente, mais de 700 pessoas, quase 800 pessoas, nesse momento, ao vivo, pelo canal do YouTube. Internet é maravilhosa. Que bom ter a sua companhia, Ederson. Vamos lá, então, sorteando agora pra você uma S10 Picape Advantage. 100 mil reais, 10 mil reais do Matheus na trave. Tá valendo tudo isso pra você que selou e ajudou a pai. Marca aí o número 46. Bolinha de número 46, saiu do Globo. 46, 43 agora, 43 também. 46 e 43, ok? Número 9, bolinha de número 9, marcando o número 9. Vamos lá, próxima bolinha, Val, gira a bolinha número 30. Bolinha de número 30, marcou o 30, traz a próxima, 18. Bolinha de número 18, saiu do Globo, 18. Gira, gira, número 1, 1. Marca o número 1 aí no seu certificado. Pode marcar o 25 também. 25 acabou de chegar, é o Rondon Cap ao vivo, sorteando a caminhonete. Número 15, bolinha de número 15, marcou o 15. Vamos lá, põe pro painel. A Bia tá colocando no painel. E a Val traz a próxima, 55. Bolinha de número 55, marcou, marca o 13. Marca o 13 agora, bolinha de número 13. Próxima bolinha, 28. Número 28, marcou o 28. Vamos lá, vem, vem, bolinha, 5. Número 5, saiu do Globo, número 5. Chegando mais uma, 22. Bolinha de número 22, é o Rondon Cap ao vivo, todo domingo pra você. 31 agora. Bolinha de número 31, valendo a caminhonete. 100 mil reais, 10 mil, não bateu na trave. Tudo isso pra você que ajudou, apai. Boa sorte, 49. Bolinha de número 49, vamos lá. 49, saiu do Globo. 60, 60, 60 agora. Próxima bolinha chegando, tá ali no detalhe, 39. Bolinha de número 39. Marcou o 39, girou 41 agora. 41, vamos nessa. Vamos lá, Valben, subiu, girou, mostrou 26. Bolinha de número 26. Subiu, girou, mostrou 42 agora. 42, chegando a próxima, tá ali, 45. 45, 45, vamos lá, acredite na sorte. Número 20, bolinha de número 20. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser você. 38, bolinha de número 38, bolinha de número 38. 21, 21, marca o 21, dá uma olhadinha nas duas tabelinhas e a dupla chance. Chances em dobro. Número 12, bolinha de número 12, saiu do 12, saiu do 12. Marca o 2, número 2, bolinha de número 2. Vamos lá pra próxima. Deixa eu aproveitar que a gente já tá na segunda S10 e mandar um grande abraço pra Vemac, lá em Vilhena, acompanhando, olha, toda a linha de veículos Chevrolet no Cone Sul. Você pode visitar a Vemac em Vilhena, que é garantido um bom atendimento. Vai lá, fala com o pessoal da Vemac, faça um teste de drive, conheça o carro dos seus sonhos. Obrigado, Rodrigo, equipe Vemac, pela parceria. Valeu, S10 é na Vemac, em Vilhena. Lembrando que na semana que vem tem o lançamento, o Onix Plus, pra você, sedã de primeira. Gira a bolinha. Vai conhecer também. Número 16, bolinha de número 16, pode conhecê-la na Vemac, viu? O lançamento da Chevrolet, número 29. Bolinha de número 29, girou, mostrou, vem bolinha, tá ali, 23 agora, 23, saiu do globo. Atenção, atenção, um certificado, faltando duas bolinhas nesse exato momento. 33, bolinha de número 33, pode marcar o 33. Subiu para 13, os que estão esperando dois números pra ganhar. 59, 59, marcando, marcando, 59. 5 agora por dois números, Emerson. Olha a próxima bolinha, 48, 48. Agora são 9 na expectativa, vem bolinha. Marca o 40, 40, 40, 40. Número 14, certificado, superando as bolinhas. Vamos lá, 34 agora, 34 valendo. Belinha azul, ó, esse pessoal aí já tá garantido, não bateu na trave, viu? Não vão sair com as mãos abanando, não. Mas querem a S10. Marca o 6, meia dúzia, número 6, número 6, saiu. 4 pessoas na expectativa de um número pra levar a picape. 57, agora 57, marcando o número 57. 6 garantidos, não bateu na trave, querem a caminhonete, vem mais um. Tá chegando, tá chegando o número 11, bolinha de número 11, saiu 11. 11 pessoas por um número, Emerson, essas daí não bateu na trave, já ganharam. Querem mais? Vira a bolinha, vai o número 4, tá ali o 4, número 4. 23 pessoas por uma bolinha, eu acho que vai ser dividida essa picape, hein? Será como aconteceu agora há pouco. Bolinha de número 8, saiu o número 8. 43 certificados por um número, esses daí bateu na trave, já ganharam. Olha, o número vai ser impressionante hoje de ganhador, hein? Vamos lá pra próxima, gira a bolinha, gira a bolinha, 32, número 32. Eita! Eita! Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganhadores. 1, 2, 3, 7 pessoas dividindo a caminhonete. Que bacana. 14,285 reais pra cada uma. Ficou ótimo mesmo, Chico. É um bom prêmio, praticamente 15 mil reais pra cada uma. Ficou ótimo, Emerson. 40 bolas anunciadas, a última foi a 32. Neste 13 de outubro, especial das crianças, a nossa segunda caminhonete, 7 sortudos. 1, 4, 2, 2, 5, 8, o primeiro certificado, vamos ver. Quase 15 mil pra Gesiel. Acho que é Gesiel Ferreira, de Porto Velho, parabéns. Bairro Rio Madeira, selou com Gabriela. Acho que é isso, né? Gabriela e ganhou. Bez, vamos pro próximo. Olha quem leva a parte do prêmio também, aqui do quarto e principal prêmio, é a Rafinha. É isso? Que isso? Rafinha Graciela, aqui de Porto Velho, selou com M, Oliveira, parabéns. Quem também leva a parte da segunda caminhonete de hoje, quase 15 mil reais, Maria do Socorro. É, Maria! Ela selou lá com a Maria na frente comercial, Tweet, aqui em Porto Velho, ganhou. Olha aí, mais um ganhador. Chegando agora o quarto ganhador da caminhonete de hoje, é Lucy Clay Oliveira Silva, aqui de Porto Velho, e selou lá no Café Cantinho da Mamãe. Eita, que delícia. Um abraço pra essa família do Café Cantinho da Mamãe. Olha, o Franquileno Raposo ganhou também, quase 15 mil, é da capital, ele selou com o Luiz no Box 16 ou Box 6. Parabéns. Vamos lá pro próximo, 310112, número do certificado, é... Joalice, Joalice... Jocélia. Jocélia Ramos da Silva, é de Giparaná, selou lá com a Kelly da Ação do Rondon Cap, ajudou a Pai e ganhou. E pra fechar os sete ganhadores no quarto prêmio, o prêmio principal, né, de hoje, o Eric Arriso, 272530, ele é de Vilhena, Conissú, selou com o Pab na feira. Foi lá aproveitar, comprar uns líderes na feira e ganhou. Agora, se foram sete aqui, se foram sete na caminhonete, quantos ficaram por um pra ganhar a caminhonete? 3,5. Eu vou chutar uns 80, vamos lá, vamos ver. Tensão. Sete, quase, acertei. Olha só. 77, vamos lá, vamos começar. 7,77? Ah, verdade, muito... Verdade. Primeiro foi 7, outro 77. Vamos lá, quem ganhou? Qual o valor que ganhou, meu diretor? Faça as contas aí. Marcos V, da Silva, de Itapuando Oeste, leva R$ 129,87, cada um dos 77 ganhadores. É, parabéns. Vamos lá, o próximo que bateu na trave, Marcos Vinícius, é de Itapuando Oeste, selou no Comercial Santos. Quem também ganhou, bateu na trave, vai, vai, Antônio Luiz, ele é de Itapuando também, selou com o Mazinho. Vamos lá, mais um que bateu na trave, faltou um pra ganhar a caminhonete, Catel Nascimento Souza. E de Porto Velho, selou no trailer, Ranger Vermelha, na Pau Ferro, com a Nari. Valeu, mais um, é Isaías, Isaías da Rocha, de Vilhena, no Mercado Rondônia, ganhou. Vamos lá, mais um, mais um, abrindo a telinha, Isabel, é isso, Isabel Almeida, de Colorado do Oeste, lá no Cone Sul do Estado, selou no Bar do Zoca, do Zeca. Vamos lá, Rafael Santos, de Rio Branco, no Acre, veio em Porto Velho, é isso mesmo, né? Ou é Rio Crespo? É Rio Branco, né? Rio Branco. Parabéns, ganhou, ele selou com o Ouro Preto do Oeste. Parabéns. Vamos lá, mais um que faltou só um número pra ganhar a caminhonete, foi o Evaldo Martinelli, de Vale do Paraíso. Ele selou lá com... Jain, Jainu, Jainu, Jairo, desculpa, Jairo, do Mototáxi, lá em Alto Paraíso. Pilotando a máquina lá, disse, olha, esquece lá o Rondon Carp, já, já, quando ele parar, quando chegar lá no final, viu? Desse jeitinho, dá certo. Patrícia Vargas Herrera, Porto Velho, selou com Fama. É isso, ganhou. Vamos lá, selou, selou, ajudou e ganhou, ganhou, faltou um número pra ganhar a caminhonete. É Renata Braga, de Porto Velho, selou com a Jéssica Braga, ali com a equipe da Marechal Lanches. Mais um que ganha quase 130 reais, Raimunda Galvão, de Porto Velho, ela selou lá também com o Marechal Lanches, parabéns. Vamos lá, mais um, bateu na trave, Maria Isabela, aqui de Porto Velho, selou com a Cisda, Rave. Não, é a Cisrava mesmo. A Cisrava, né? Eu pensei que era da Rave 4 também. É a equipe da Ranger Vermelha. José dos Santos, na quarta linha, né, no lote 21, selou com o Preto, é isso? Maria de Lourdes, ô, desculpa, Nova Londrina, não é isso? É um distrito. Muito bem. Vamos lá, mais um que bateu na trave nesse domingão. Aorito Fernandes da Silva, de Giparaná, selou com a Eudiza. Parabéns, ganhou. Mirela Sofia, de Porto Velho, selou com a Lê Nação. Se deu bem. Vamos lá, mais um que faltou um número pra ganhar a caminhonete. O Gleidson, do bairro Raponia, aqui de Porto Velho, selou com a Rose Nação, do Rondon Cap. Ganhou 129,87. E quem também se deu bem, levando essa grana, Francilane de Oliveira, da capital, bairro socialista, selou com a Rose Nação. Vamos lá, mais um, mais um. Bateu, bateu na trave, Nivaldo, sobrinho aqui de Porto Velho, selou com a Rose Nação, do Rondon Cap. Muito bom, bateu na trave, ganhou Paulo Silva Fontana, Nova Mutum. Que legal, um abraço pra Nova Mutum, Eliane, na Ação do Rondon Cap. Vamos lá, mais um que ganhou. Ganhou Alberto, Alberto José dos Santos, de Ariquemes, selou lá no Mercado J. Lopes, com a Caroline. É teu esse Mercado Lopes, não? Você faz parte da rede. Maria da Conceição, em Buritista, no Bar da Neia, ganhou. Vamos lá, mais um, mais um. Aí, a Ana Cláudia, Ana Cláudia de Ariquemes, selou lá com o Áureo, pertinho do comercial Pérola. Mais um sortudo dele de hoje. Vamos pro próximo. Ed Carlos da Silva, de Porto Velho, São Sebastião, selou com a Gabi. Olha quem ganhou, quem ganhou na tela. Flávio Glaucio Pereira, de Cacoal, no Júnior Revista. Também levando quase R$ 130, não bateu na trave, ficou por um pela pra levar caminhonete. Lauro Timbó, Gonçalves, de Cacoal, selou com o Leonardo. Vamos lá, mais um que ganhou. Bateu na trave, Osmar, Osmar Chirã, de Cacoal, no J.R. Revista. Vamos pra mais um. Bateu na trave, Sirlene da Silva e Gabriel de Ariquemes, selou no Domingos Variedades. Olha, ganhou hoje também aqui no Rondoncap, Valentim, a Benfica. Ed Ariquemes, selou com José Roberto. Vamos pra mais um. Bateu na trave, Antônio Pereira e Ferreira da Silva, de Cacoal, selou no comercial Souza. Vamos pro próximo, que bateu na trave hoje, Mariana Ivoneida, de Cacoal, selou lá na Smart com a Jerusa. Vamos pra mais um. Bateu na trave, Luiz Corrêa da Silva, de Cacoal, selou no Monte Sião. Parabéns. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Gustavo Pereira, Lé, aqui de Porto Velho, selou com Naelle e Cristina. Oba! Vamos pra mais um. São 77, levando 129 a 87. José Luiz Camargo, de Machadinho, selou com Basílio. Vamos lá pro próximo. Ganhou no Bateu na trave, João Orlando de Souza, de Buritis. Buritis selou com a Alicia Cabeleireiro. Opa, mais um que ganhou no Bateu na trave. Foram 109 no total. Caramba, muita gente, hein? Moisés das Neves, de Ariquemes, selou no Álvaro Comercial Pérola. Vamos lá pro próximo. Abre o próximo pra gente. Laís e Valdeci Pereira, de Ariquemes, selou lá com a... Manas ou Manaás, por exemplo. Isso mesmo, Manaás Presentes. Ótimo, mais um que bateu na trave. Vera Lúcia Corxen, Ariquemes. Amanda selou pra ela. Vamos lá, bateu, bateu na trave nesse domingão. Marcos Túlio de Carvalho, faltou um número pra ganhar a caminhonete. Selou lá na Praça da Pirâmide. É, aqui na capital, famosa Praça da Pirâmide. Vai lá, inclusive daqui a pouco tem um lanche bacana lá, viu? Manuel, Manuel, não dá pra entender o sobrenome. Ele era Elitas, de Porto Velho, selou no treino da Ranjo Vermelha da Pauferro. Vamos lá, o próximo que bateu na trave também. Adriana Gê, de Oliveira Cavalcante, aqui de Porto Velho. Selou lá com o irmão, Elinaldo Negão. Josinei ganhou também no Bateu na trave, o Guilherme Falcão. Porto Velho, Tancreza Neves, no lojão das embalagens com a Lúcia. Bateu, bateu na trave, Ivo do Nascimento de Guajaramirim, selou com a Grazi. Bateu na trave, levando quase 130, ficou por um pra caminhonete. Alissa Nunes, ela é de Giparaná, selou com a Kelly na ação. Vamos lá, ganhou, bateu na trave, Cleberson Jacote. Isso, Jacote. E Nilda ali, né? De Giparaná, selou no Uno da Sorte lá em Gipa. Parabéns. Uno da Sorte, passou o Uno da Sorte, sela com ele. Olha o Cleito na frente da RedeTV aqui, né? Próxima RedeTV da capital. A Nayane Colares foi quem selou e ganhou. Vamos lá pro próximo. O próximo bateu na trave, Orlando Cardoso, aqui de Porto Velho. Selou com a Evelyn Caroline, ali na Banca da Sorte, no centro-norte da Jato Arana. Mais um, 77, bateram na trave, Cauã Rodrigues de Porto Velho, selou com na Esquina da Economia. Vamos lá pro próximo. O próximo ganhou, o Fábio Honorato, aqui de Porto Velho, na Esquina da Economia também. A Sorte, hein? Olha, a Tamara, lá do Bela Manhã, selou pra o Sérgio Omar Sarita, o Sareta, de Corumbiara. Linha 4, abraço pra Corumbiara. Vamos lá, conhecendo mais um dos 77 que bateram na trave nesse domingão. Caterine e Susan, de Vilhena, selou no Ed Casa, distribuidor Espetinho. Muito bom, abraço pra Vilhena aí. Ronivon Souza, nome de cantor famoso da... 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 das antigas, né? Jaru, zona rural, o que importa agora, né? Irmãos Jaru, dois irmãos Jaru foi quem selou. Vamos lá, ganhou, bateu na trave. Antônio Vieira, de Teixeirópolis de novo. Maria, Maria, lá da... A Dia do Celera tá falando, ó. Parabéns, de Teixeirópolis, né? Luiz Gonzaga Ramos, de Porto Velho, selou com o Saraiva, próxima Lotérica França. Vamos lá, mais um, mais um que bateu na trave. Rogério Osário Sartori, de Porto Velho, selou com a equipe do Marechal Lanches. Com a Drica, um abraço pra toda a equipe do Marechal Lanches. A Drica também selou pra Valerian... Valeriano, acho que é ele, não. Valde... Valde Lírio, da Luz, de Porto Velho, parabéns. Vamos lá, o próximo que bateu na trave, Jacira Amorim Araújo, do bairro Aponiã, selou com a Deise. Mais um, Pedro Luca Queiroz, de Porto Velho, selou com a Ana Lúcia. Vamos lá pro próximo, bateu na trave, Francisco José Gomes, de Giparaná, selou com a Fran. No Giro Rápido. Também ficou por um pra levar caminhonete, leva quase 130. Eleudicon, Oliveira, Porto Velho, selou com a Dora, no Box 268, acho que é ele. Vamos lá pro próximo, o próximo, João Pedro Almeida, de Ariquemi, selou com a Vanda, na Lotérica Guaporé. Vamos pra mais um, ah, já ganhado, que coisa boa. Joelma BM, de Souza, de Porto Velho, selou com a Patrícia Assumpção. Vamos lá, mais um, mais um, 277, Edivan, de Lima, aqui de Porto Velho, selou na Mamoré, no ponto, com o Manuel, no ponto ideal. Vamos pra mais um, mais um, no bateu na trave, Cecílio de Sá Neto. Ele é do bairro Castanilha, na capital, selou com o Regional do Aquinaldo, parabéns. Vamos lá, tem mais um, tem mais um, Mineiro, Mineiro de Oliveira, de Cacoal, selou com o Denival, parabéns. Também ganhou no bateu na trave, Flávio Martinelli, Cacoal, Zona Rural, selou na Tenda da Nira. Vamos lá, abre o próximo, é o Adenilson Batista de Araújo, de Ariquemes, selou com a Selma. Eita bênção, ficou no bateu na trave, o Dores Mar Queiroz, de Porto Velho, selou com o Gonçalves da Mari, né, Mari. Vamos lá pro próximo, próximo, bateu na trave, Nelson L. da Rosa, selou lá com o Gordo, o Bardo, o Bardo Paulinho. Eita bênção, vamos lá, também ganhou no bateu na trave, gente, demais, que bom. Dio, Dionira, Dionira Carril, acho que é, do Car, de Chiparaná. Parabéns, ela selou no bar do João, agora foi no bar do João. Vamos lá pro próximo, é Carlos Eduardo, de Porto Velho, selou com a neguinha da sorte. Que bom, hein, gente, ficou por um pra levar a caminhonete, Jai Bram, Teixeira, Modesto. Jailson. É Jailson, eu pensei que era Jailson, Jailson, perdão, bar do JK12, selou com a neguinha, acho que é isso. Vamos lá pro próximo, tá acabando, José, o José selou pra ele mesmo, ganhou. Eita e pronto, José, tá selado, tá garantido. Foi, é, como é o nome? Sueli. Jovino Santos Barroso, de Porto Velho, selou com a Sueli de Freitas. Vamos lá pro próximo, que bateu na trave, Maria Aparecida, de Porto Velho, selou com o irmão Elinaldo Negão. Quem que você ia, rapaz? Mais um giro, mais um bateu na trave. Lindalva Souza, de Candês do Gilmarim, selou com o regional Adenilson. E lá, Cecília, ela é de onde? Não tem ali o nome da cidade, mas deve ser da capital. Guarjará Mirim, né, ela selou com MHM, é o que eu entendi, né, um abraço. É o carro de som do Marcelo, muito bom, viu? Vamos lá. Vamos pra mais um último. Pra fechar. Septuagés no sétimo. Pra fechar. Tá ali, é Cadeirante, Cadeirante, não dá pra entender o ré, Cadeirante, Tiju, era o bairro Marciel, selou com a Maria Barroso, selou, ajudou a pai e ganhou, parabéns. Opa! Guarjará Mirim, Guarjará Mirim, um abraço, viu, gente? Terminamos, né? Um abraço. Caramba, meninas, vêm pra cá, as meninas estavam dormindo ali já, né, porque, olha, que bom, a gente fica muito contente quando dá mais trabalho chamar, mas é mais gente feliz, mais gente contente, mais gente ganhando. 109 é o todo nesse domingo, 109 ganhadores no Rondoncap nessa edição de número 375. Que alegria! Muito bom, olha, e vale lembrar que semana que vem nós temos o Onyx Plus, novidade no mercado, pode ser seu, 60 mil, selo, seu Rondoncap. E antes de finalizar, eu quero mandar um beijo pra minha filhota mais velha, a Alice, que completou ontem. Você tem quantas filhas? Eu tenho duas meninas, a Clarice e a Alice. Todo domingo que você manda beijo com a filha. É que eu fui muito abençoado. Tá parecendo o Silvio Santos. Um beijo pra minha filhota Alice, nove aninhos, quem tá aniversariando também? A nona da Bia, que é a Maria Jurandira, é isso? Uma senhora, viu? E um abraço pra todo mundo do YouTube. Nosso canal do YouTube, gente, obrigado pela audiência, parabéns aos ganhadores, boa sorte pra você no próximo domingo. Até lá. Tchau, gente. Extra, extra, domingo tem lançamento no Rondoncap, o carro mais vendido do Brasil agora em sua melhor versão. No quarto prêmio tem o novo Onyx Plus, zero quilômetro no valor de 60 mil reais. É o novo Onyx Plus, um sedã cheio de tecnologia que o Rondoncap quer entregar aí, na sua casa. E ainda tem seis mil reais no bateu na trave, três motos pop e os giros da sorte. Com o Rondoncap, você contribui com as a paz e domingo pode ganhar o novo Onyx Plus, zerinho.